É normal, os nossos adeptos, pessoas que vivem o clube, alguns se calhar até deixam de comer para vir ao jogo e para viver o Moreirense. São pessoas que nós temos que respeitar muito, que vivem pessoas a chorar ali, muitas das pessoas a chorar, pessoas desesperadas, pessoas que não encontravam explicações, também assumem que já tivemos vários treinadores, que os jogadores também estão com a postura que querem e estão a demonstrar que querem, mas que infelizmente não estamos com a felicidade que merecemos, outros discordam provavelmente de uma outra coisa, é o que é normal, principalmente em ambientes quentes depois de uma derrota, não é? Portanto é muito emocional. Agora sim, eu como treinador, como líder e vocês já me conhecem, não fujo às minhas responsabilidades, nem nunca fugirei e portanto tive que disponibilizar aos nossos adeptos para aquilo que eles achassem que queriam falar comigo e interrogar-me, estarem sempre disponíveis dentro de uma ordem normal que exista para dar estas justificações a toda hora, porque estamos todos envolvidos no mesmo objetivo, somos um só, os nossos adeptos, os jogadores, a equipa técnica, o Tiago está aqui comigo, todos os colaboradores que trabalham connosco, somos um só, portanto todos queremos o mesmo e portanto cada um tem a sua função dentro do clube que desempenha com a responsabilidade que tem, eu tenho a minha, mas temos também muitas vezes que nos ouvir e colaborar, porque só assim é que somos mais fortes e eu sou uma pessoa que lidero pela democracia, nunca lidero por, não sou um autocrata, não sou um laissez-faire, mas sou muito por aí e portanto aberto completamente a ouvir e depois claro, dentro da minha responsabilidade terei que tomar decisões, que as assumo sempre de corpo e alma. Obrigado.